Bom, e você, Sagitário? Nesse mês de novembro, mês de grandes reflexões, mês para você parar e pensar, valeu a pena chegar aqui? Como é que eu fiz esse ano da minha vida? O que eu fiz? É o mês de você fazer um balanço, de uma reflexão. Dinheiro, com dinheiro você vai ter um final feliz esse mês. Então, tudo que você fizer, todos os investimentos, todas as mudanças, todas as poupanças, todos os empregos, procurar emprego, procurar trabalho, fazer artesanato, eu vejo um mês de muito artesanato, né, Sagitário, para você? Fazer artesanato para vender, bolo de pote para vender, coisa em casa, vai estar bacana para você esse mês. Então, é um dinheiro que entra extra para você. No amor, a partir do dia 12, novo ciclo amoroso à sua volta e também junto com esse novo ciclo amoroso, novo ciclo de amigos. Provavelmente um amigo virará um amor, tá claro assim? Não um amor virará amigo, ao contrário, um amigo virará amor. Olha que delícia! Saúde, tá perfeito, mas procure já uma academia. Você tá muito estressado e precisa desestressar numa academia, inclusive para melhorar a tua saúde mental, física e espiritual. Vai andar, vai correr, vai se mexer, isso é importante. E para um mês assim, você vai fazer um chazinho de boldo, tá? Toda quarta-feira e vai jogar, inclusive na cabeça. Salmo 19, números da sorte. 49, 51, 59, 13, 7 e 13. Forte abraço, Sagitário!